Daniela Pascual é uma atriz profissional de 27 anos que reside em São Paulo. Ela se formou na Escola de Atores Wolf Maia e foi integrante do Núcleo de Artes Cênicas do SESI Osasco por mais de três anos, onde teve a oportunidade de aprimorar suas habilidades em atuação. Além disso, Daniela estudou dança e canto no Conservatório do Musical do Butantã, o que ajudou a ampliar suas habilidades artísticas. Com uma carreira dedicada às artes cênicas, ela tem se destacado por suas atuações em produções teatrais e audiovisuais, conquistando a admiração do público e da crítica especializada.